E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder falar de duas joias, galera. Como assim, Big? Fazer um vídeo sobre duas joias? Por quê? Sim, vamos fazer um vídeo sobre duas joias porque são as duas joias mais raras do Loja Mobile. E por que elas são raras? Porque não tem como você comprar. Ela não está na loja, certo? Então não adianta ter dinheiro na carteira porque você não vai conseguir apenas chegando aqui na loja e comprando. Então vamos falar um pouco sobre essas duas joias, mas antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, no Loja Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDGG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boletos. Bom, galera, vocês já viram eu participar bastante de Barão e de Imperador, né? Então, por que eu vou sempre com esses eventos? Porque eles são os maiores eventos de guerra do Loja Mobile. É como se fosse uma guerra das maravilhas no seu reino, porém de forma global no Loja Mobile, né? Principalmente o Imperador, que realmente são todos os reinos do Loja Mobile que participam. Já o do Agarra Feudal, que é a Guerra do Barão, você tem apenas ali acho que 40 reinos lutando contra. Porém, ainda assim, torna bem difícil conseguir ser barão, justamente porque você está lutando contra pessoas que... Bom, tem bastante dinheiro para poder gastar no jogo. Então, tratando-se do jogo P2W, a gente tem ali uma disparidade muito grande para poder conseguir ganhar um evento desse. Porém, estamos aqui para poder falar das joias que você não consegue comprar na loja. E quais são elas, Billy? Bom, vocês podem observar que eu tenho ali várias joias lendárias, por exemplo, de ataque de cavalaria, né? Essa joia aqui é free to play, você consegue dentro do jogo. Claro, se você gastar, você ganha mais moeda de guilda e consegue trocar. Ou até mesmo comprando na loja, você consegue bastante joias dessa aqui. Mas sai também bem caro se você ficar comprando tudo no Loja Mobile. A mesma coisa vale para a joia do garganta, né? Você vai ver aqui que a maioria das minhas joias estão roxas. Aliás, todas estão roxas porque é bem difícil de conseguir a joia do garganta, né? E, por último, galera, a joia real. E por isso que eu participo bastante de eventos como Barão e Imperador. Essa joia aqui você não tem como comprar na loja. Você não tem como também conseguir apenas jogando no seu reino, né? Na Guerra das Maravilhas, ou caçando monstros, ou fazendo qualquer outra coisa. A não ser participando de Barão e Imperador. Então, por isso, ela é uma das joias mais raras e também caras, mesmo tendo como comprar essa joia. E eu vou explicar o porquê, galera. Bom, essa daqui é a joia que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, né? Já viram bastante eu usar ela. E tem outra joia também que essa eu posso dizer que eu nunca vou conseguir, né? Essa aqui eu posso realmente dizer que eu nunca vou conseguir porque é caro pra caramba pra poder virar Barão. Ela é tecnicamente free to play, porque você consegue se você ganhar o evento, né? Porém, ela é uma joia que você tem que ter um set muito bom pra poder virar o Barão e conseguir essa joia aqui. E como é que funciona essa brincadeira? Essa joia, galera, é a joia mais rara do Lost Mobile, né? São poucas pessoas que tem. E ela tem da forma lendária também. O segundo colocado ganha uma épica e o terceiro colocado ganha duas azuis. Ou seja, todo mundo aqui pode ganhar, certo? Porém, vocês vão ver que participando do Barão não tem como você conseguir ali sem gastar muita grana. Porque vai muita tropa embora e você precisa ter um set muito, muito bom pra poder ser Barão alguma vez, certo? Vou até mostrar pra vocês aqui o que tá rolando. Tá rolando o Barão ali agora. A VK tá até aqui brincando, certo? O Barão deles foi... Me parece ser um Barão bem legal pela quantidade de castelo que está aqui, né? E como funciona pra poder ser Barão, galera? Eu já expliquei isso em outro vídeo, então vou falar um pouco mais curto aqui. Mas é o seguinte. O Barão é a pessoa que consegue segurar este forte aqui. Tem 3 horas e 45 minutos pra poder você segurar por mais tempo. Não é o líder da guilda, e sim o líder do agrupamento. Quanto mais ele tiver aqui dentro, segurando, mais ele tem a chance ali de conseguir. Bom, quem segurar por mais tempo fica em primeiro. Quem segurar por... né, o tempo intermediário fica em segundo. E quem segurar no rank ali, o seu último, você fica em terceiro colocado. Daí pra baixo, galera, não ganha nada. Certo? Então, sim, é bem difícil de ser Barão. E vocês vão ver que perde bastante poder. Geralmente, quando você pega um Barão bem competitivo, você perde 1 bilhão de poder, em média. Um Barão mais ou menos ali, que é um Barão que não está tão competitivo, porém, ainda assim, é difícil de ser. Você perde ali mais ou menos 200M, 300M de poder. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar o 7 aqui pra vocês. O 7 do garoto que está segurando ali. Ele provavelmente também não seja o Barão agora, né? Deve ser outra pessoa que está competindo, mas vamos ver depois, quando finalizar. Mas, aqui no rank, todo mundo consegue ver. Caso vocês queiram olhar cada um aqui, ó. Você pode ir clicando e ver no que é que ganhou, sabe? No caso, eu acho que o meu Barão... É, foi esse brother aqui, que tem conta full, 125 estrelas. E, né, item de campeão também, herói de 11 mil dólares e por aí vai. O segundo colocado também é quase igual, né? Falta só as estrelas. O terceiro colocado também é conta full, né? Falta só um pouquinho de estrela. Então, só por aí você tem como entender como funciona o Barão, né? Você realmente precisa ter uma conta muito cara. E, além disso, precisa competir ali, perdendo muita tropa. E, por isso, essa joia é bem rara, certo? Então, dito aqui, como conseguir essa joia rara pra cacete, você também tem outra joia que, aí sim, meros mortais como eu, né? Conseguem brincando no Barão, certo? Essas aqui, realmente, não tem como, não tem como nem almejar o terceiro lugar, certo? Na minha condição financeira, não tem como mesmo. Sério, um set de 700%, ainda assim, não dá. Tem que ter ali, pelo menos, um campeãozinho maroto pra poder chegar ali, terceiro, segundo ou primeiro lugar. Às vezes acontece de um evento cair numa chave, num evento mesmo, com outros inimigos bem mais fracos, ou até mesmo reinos que não tem o set de campeão. Mas isso é muito difícil se tratando de Barão, justamente porque essa joia aqui todo mundo quer. Ela é uma joia que dá ataque de cavalaria e ataque de atirador, porém, ainda tem outras joias que dão ataque de infantaria e cavalaria, outro que dá infantaria e atirador, certo? Então, são três joias diferentes, você tem que ficar atento nessa brincadeira. A composição é dita ali na hora que sai o sorteio do Barão, beleza? Vamos lá. E a outra joia que eu mostrei, então, pra vocês, que é a joia que tá no meu set, quanto ela custa, né? Se você for olhar assim, ela é de graça, né? Tecnicamente é de graça. Porém, se eu disser pra vocês que é o seguinte, essa joia daqui me custou, em média, no roxo, do jeito que tá aí agora, em média, 7.680.000 de tropas level 4, né? Toma pra ter 4, vocês vão falar o quê? É, me custou mesmo, tropas perdidas. Mais ou menos essa brincadeira ali, esse é o cálculo pra conseguir uma joia dessa. Por que isso, Big? Se você for olhar aqui, na guerra do Guerra Feudal, você consegue ver como conseguir os pontos pra poder trocar pela joia. Pode observar que eu tô com 156.000 pontos e que isso só é o suficiente pra comprar uma joia no branco. E pra conseguir essa joia aqui, lendária, no caso eu não tenho, eu tenho só duas roxas. Pra conseguir a lendária, você tem que gastar 30.720.000 de T4. 30.000.000 de T4 só por uma joia, galera. E no máximo ali, ela chega a 10% de ataque de cavalaria e 10% de ataque de HP de cavalaria. Ou você compra de infantaria também, que é a mesma coisa, ou de atirador também é a mesma coisa, né? Mas o total que chega ali é 10%. Então, de HP, tanto de ataque. Beleza? E como é que eu sei isso, Big? A gente pode ler a regra aqui, ó, galera. Você pode clicar no mais e você vai ver que é o seguinte. Ganhando ponto Feudal é matando tropa... Matando. Observe isso. Você tem que abater a tropa de nível 4 ou o level 5, né? Pra cada tropa de nível 4, você ganha 1 ponto. Pra cada tropa de nível 5, você ganha 2 pontos. Claro, isso aqui não existia antes, a tropa de nível 5. Então, a gente, tecnicamente, fala mais da tropa de nível 4 mesmo. Que, observe, não é tropa ferida, galera. É tropa abatida. Então, se eu atacar o inimigo dentro do forte do barão, e eu conseguir, por exemplo, mandar 20 tropas pra enfermaria, e abater, né? Que é o Red, que a gente chama 10k de tropa. Então, eu só ganho 10k de ponto. É assim, a brincadeira é essa. Só que, galera, por que eu falo que a gente tem que perder tropa também? Porque nem sempre a gente acerta. Tem barões que a gente vai conseguir muito ponto, porque a guilda vai jogar muito bem, né? O agrupamento. E tem barões que a gente não vai ganhar quase ponto nenhum. Como foi o caso do barão que rolou agora. Tanto que eu nem postei vídeo do barão, porque não teve nem agrupamento na base. O barão estava meio morto, né? A gente pegou muita guilda aliada. E os agrupamentos que a gente fez foi agrupamento em castelo. Não foi quase nenhum agrupamento no Onda. Então, não deu ponto nenhum, certo? E é isso, galera. A pontuação é mais ou menos essa. Se você quiser fazer a conta, você pode multiplicar também. 256 vezes 120k de ponto, né? Eu nem vou levar em consideração as T5, não, galera. Por quê? Poucas pessoas perdem realmente muito a T5 no barão ou no imperador. Por quê? Porque a maioria das vezes manda um pouco de T4 e um pouco de T5 na proporção ali. Que é o T4 para tomar Red e o T5 para ir para a enfermaria. Então, muito difícil a gente conseguir uma pontuação de tropa de nível 5 mesmo. É, mais ou menos é isso, beleza? E essa joia aqui é a mesma joia que você consegue na Guerra Real. Que é a Guerra do Imperador. Que vai rolar até o final de semana que vem agora, né? Deixa eu ver aqui. Já tá o horário. Eu não vou participar porque vai ser de madrugada. Vai ser 2 horas da manhã até as 10 da manhã. É um evento bem caro mesmo. Absurdamente caro. Custa muito dinheiro. Eu já fiz a conta também no canal. Tem vídeo. Então, é. Não vou participar dessa vez. E a mesma joia. Ganhando ponto lá, você consegue trocar. Pela mesma joia que está aqui em cima. Porém, a joia de barão, você só consegue realmente sendo o barão. Não tem como conseguir ir comprando na loja. Não tem como conseguir brincando no Imperador. Apenas ganhando o título de barão no Loja Mobile. Beleza? Ganhando o título, ganha lendário. Segundo colocado, ganha uma época. E terceiro colocado, ganha duas azuis. Beleza? Mas, olhando os relatórios, galera. Eu acabei encontrando um que exemplifica o que eu estou falando para vocês. Pode observar que aqui teve 1 milhão de feridos e 725k de mortos. Isso significa que você ganhou a soma tudo de ponto? Não. Esse 1 milhão aqui não vai contar como ponto do barão nem do Imperador também. Isso aqui funciona do mesmo jeito. E o paladio também funciona. Mas como o ponto é diferente, eu não estou falando aqui. Estou contando mesmo para as joias em si. Porém, não conta os feridos e você vai observar apenas as tropas vermelhas. Mas, galera, não é isso tudo aqui não. Não é todo mundo que ganha 725k de ponto. Aliás, isso aqui é dividido entre os membros que enviaram tropa no agrupamento. Mas, Big, se eu enviar uma tropa ou enviar, sei lá, 300k, vai ganhar a mesma quantidade de ponto? Não. Quem envia mais tropas, ganha mais ponto. Quem envia menos tropas, ganha menos pontos. Você pode observar, é só clicando no relatório. Funciona como se fosse as suas kills, né? Quem envia mais tropas no rally, acaba pegando mais kills. Então, por exemplo, o líder de rally que envia 375k, ele acaba levando ali 170k. No caso desse rally aqui, o dano que ele deu é o que dividido vai 170k de tropas para o contador dele de kill. Porém, galera, como a gente está falando só de tropas vermelhas, red, né? Que a gente chama para poder contabilizar para os pontos. Tudo que tiver aqui, ó, 170k, você coloca apenas 40% é o que vai de ponto para você. E por que 40%? Porque 60% é a quantidade de tropa que vai ser ferida, né? O resto é 40%, que é o que vai contabilizar de ponto para vocês. Por isso, é tão difícil conseguir essa joia real, né? Que é a joia ali que consegue com os pontos que você ganha no barão e também no imperador. Certo? Então, o valor disso aqui, galera, é simples. Se você pegar aqui para baixo, ó, 200k, por exemplo, que eu também tinha enviado 200k, deixa eu ver. Acho que sim. Eu também mandei 200k no rally. Então, eu só fiz 91k de pontos, certo? Aliás, fiz 91k de mortes, que 40% aí dá um valor de 30k alguma coisinha, que é a quantidade de pontos que eu fiz nesse rally. A mesma coisa aqui, ó, para baixo, a MMM mandou 300k e fez 136k de mortes, mas de pontos, ele só fez ali 40% desse total aqui. Pode acontecer de fazer um pouco mais de pontos, porque nem sempre o inimigo está com a enfermaria vazia. Então, se tiver ali, por exemplo, o Red no inimigo, sei lá, qualquer um desses aqui que tiver tomado, por exemplo, o Red, ele acaba dando mais pontos para o inimigo que está batendo nele, justamente porque ele vai a tropa ali para o limbo, certo? Lembrando que guerras de Wander, então, Barão, Imperador, Paladino, Uou, né, que é a Guerra das Maravilhas no seu reino, você não tem como contar com o Santuário. Então, não adianta, certo? Encheu a enfermaria, tomou na Jabiraca, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. É bem interessante mesmo. Se vocês quiserem, também eu faço mais sobre a contabilidade de kills no rally. Mas, é basicamente o que eu falei aqui, certo? Um abraço a todos, valeu e fui! Um abraço a todos.